Olá, eu sou Irene Vieira e no vídeo de hoje eu trago duas ideias incríveis e super fáceis de fazer. A primeira ideia que é o cavalinho, vamos utilizar tampinhas, pois sei que vocês amam passo a passo com materiais recicláveis. E a segunda ideia para fazermos a carrocinha, vamos utilizar palitinhos de picolé. É bem simples e fácil também. E vamos ao passo a passo. Você irá precisar de 56 tampinhas de garrafas pets e uma tampinha de detergente. Primeiramente eu vou unir as tampinhas de duas em duas, assim, utilizando a cola quente. Vou unir uma na outra, assim. E faço dois grupos com oito tampinhas. Agora, cola um grupinho de tampinhas por cima do outro, dessa forma. Essa parte vai formar o corpo do nosso cavalinho. As pernas. Vou utilizar quatro tampinhas. Três da mesma cor do corpo e uma na cor preta para ser a pata. Se inscreva. 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 Se você já está gostando do vídeo, deixe o seu like e faça aí este cavalinho, pois você consegue fazer, é fácil. E eu tenho certeza que seu cavalinho vai ficar mais lindo que este. Para o pescoço do cavalo, eu vou precisar de mais seis tampinhas e colo da mesma forma, duas em duas. Cabeça e focinho, cola uma tampinha de detergente dessa de lavar a louça por cima das tampinhas de pet. As orelhas. Peguei um pedacinho de EVA branco e corto como se fosse uma folhinha. Passo um pingo de cola e fecho um pouquinho. Fica assim, ó. Vou virar aqui para mim para ficar mais certinho. Agora aqui eu vou colocar os olhinhos. Você pode fazer com EVA se quiser. Vou usar esse de plástico que eu tenho muitos deles aqui em casa. Olha que bonitinho que está ficando. Com a lã na cor preta, vou cortar um monte de pedaços e colar na frente, aqui na carinha do burrinho. E na parte de trás também. Passo cola aqui no meio e vou colando os fios. Acerta as pontas. O rabinho. Corta um monte de lã também e colo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aqui eu peguei um grampo de cabelo e estou abrindo os fios Se você tiver um pente fino fica bem melhor para abrir Olha na parte de cima eu deixei os fios sem cortar Você aí pode deixar os fios inteiros ou desfiar com o grampo E o rabo do cavalo você pode fazer do jeito que você quer Maior ou menor Bem eu vou deixar o meu cavalinho assim mesmo do jeito que está Agora eu vou fazer o arreio Cortei um pedacinho de EVA na forma oval e mais duas tirinhas de EVA E mede o tamanho do EVA primeiro no cavalinho antes de cortar Para ficar bem certinho Passo cola na tirinha e dobro ao meio assim E colo no pedacinho de EVA Agora eu passo um pinho de cola para fixar Ah eu vou colocar um pedacinho de cordinho aqui para ser o puxador E para a segunda ideia que é a carroça Vamos precisar de 33 palitos de picolé Duas tampinhas De algum vidro que você tenha aí maior Pode ser desses de maionese ou de papinha A primeira coisa a fazer é unir os palitos assim E para ficar mais fácil de colar eu vou pregar logo os dois palitos dos lados E vou colocando os outros por cima no total de 12 palitinhos Para as laterais da carrocinha eu corto dois palitos com alicate para ficar da altura que eu quero Fiz duas peças iguais Agora eu vou colar na base Nesta parte de trás Colo mais três palitos inteiros Assim E com mais dois palitinhos inteiros Colo na parte da frente da carrocinha Que é para encaixar lá no arreio do cavalo As rodas da carroça Cortei seis palitinhos de picolé E colei no fundo da carrocinha Para servir de base para as rodinhas Medi o tamanho do palito e do canudinho e cortei Lembrando que o canudinho tem que ficar menor que o palitinho E colo o palito em uma das tampas Coloco os pedacinhos de palito em volta para ficar mais firme Deixo secar bem e encaixo o canudinho Agora eu viro o outro lado e colo a outra tampa E deixo secar muito bem E para finalizar a carrocinha Só vou colar as rodinhas E deixar secar bem Está prontinha a nossa carrocinha Olha que linda E olha que legal Ela anda E agora é só encaixar no arreio do cavalinho Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo E me diz nos comentários se você quer que eu traga mais artesanato com tampinhas Se você está me conhecendo agora assista outros vídeos do canal E se gostar se inscreva Pois trago vídeos novos toda semana Muito obrigada Um beijo e até meu próximo vídeo Um beijo e até meu próximo vídeo